Fala pessoal, hoje é sábado e nós estamos aqui na Praça Antônio João de Dourados Hoje vai ter uma ação social aqui, né? Organizada pelo Rotary Vai ter bastante coisa ali, então a gente vai participar também Vamos aproveitar e filmar pra vocês Bora lá! E aí Que legal! 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 Beleza. Aqui é o suicídio. Suicídio? É. Nossa! Olha, flagra! O que tem aqui? O canto do lanche. Ah, entendi. Importante, muito importante. E ali tem a fisioterapia e biomedicina. Aqui é a igreja. Biomedicina. Glicemia. E ali é a fisioterapia. Ok. Bacana. E a das que vem a ficar com ele. É. É. É o bônquidinho. É. É. Ai, tá umaquiagem. Os caras também, a gente que tem aqui. e aí e aí e aí a grava grava não grava e aí a um e aí e aí e aí eu acho que venceu o negócio do meu carro tudo bom tá completando isso aí gente isso aí ó tuberculose então é isso pessoal o evento está muito bem organizado aqui tem as tendinhas aí bacana a população participando tem bastante gente para vacinas bastante gente por exames né é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí